Música 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 Boa Anas Indiadas, Chiru Abagualado E o Chiru vai começar a fazer umas receitas Assim pro final do ano Dicas pra dar pra vocês, pra vocês fazerem E essa é uma dica barata Fácil de fazer, se quiser fazer Na tua ceia de ano novo Faz, não precisa muito floreio Simples, barato, acho que tem até Pra vender ai nos mercados em pacotinho Ou se tu quiser falar com o teu açougueiro É o Encreco Suíno Encreco Suíno Encreco Suíno Eu já passei o tempero ali Ó da Gonzalo, já larguei Agora eu vou passar depois só um Dye Hub Em cima, que é esse amarelo aqui Tá, só já passei Um sal verde ali E já tá aqui A gente vai rechear com queijo Barbada de fazer, rápido a receita Tá, e não tem mistério E aí tu pode fazer no final de ano Se tu, ah Chiru, não Tomar o dos pila, quero fazer Pega dois Encreco Suíno Recheia, faz, faz um floreio em volta Com uma farofa e tá pronto a tua ceia de ano novo Sem muito floreio Indiada, deixa eu falar pra vocês Que eu tenho algumas peças ainda Aqui comigo a pronta entrega das bicuda Tá, porque agora tá meio devagar Já faz um tempo que tá devagar Que eu até entendo que tá todo mundo Málidos pila né Indiada Então deu uma parada nas facas Mas o Chiru reforça aqui Pra quem quiser Ainda tem alguma coisa Tem aqui ó, as cabos de chifre ó Aço 1070 Olha aí ó Olha aí ó Disco de arado Mosqueada Aço 1070 Boa de churrasquear Nove polegadas mais o cabo As facas buenas De lidar, de dar de presente Olha aí ó Essas aqui eu tenho a pronta entrega Tudo mosqueado ó Indiada ó Cabo de chifre ó Mini Sorocabana Essa aqui a Indiada gosta muito ó Mini Sorocabana ó Que é uma faca miúda Tem a parrilheira também com Com a lâmina invertida ó Tipo do chefe né Que a Indiada gosta muito de faca do chefe Cotelo do chefe E a parrilheira ó Essa aqui é carro chefe em venda também Aí depois tem as resinada ó Cara de tatu Cara de cobra Olha aí ó Churuzinho mostrando aí ó Vou abrir aqui pra vocês Deixa eu largar aqui pra não Ó Olha aí Que faca Bagual hein Buena Olha aí Que peça Indiada ó Cara de tatu Cara de cobra Aqui eu já tenho umas forjadas em mola ó Javalizeira, cabo de chifre Até com a marca do disco ó Olha aí ó Olha o dorso Tá quem quiser pode chamar no 51999005826 Aqui tem uma língua de shimango também ó Bagual ó Forjada Essa aqui 100% artesanal ó E assim nós vamos tá Indiada Cutelo também ó Cutelo do chefe ó Quem gosta Olha aí ó Olha o dorso aí Que cutelo Bagual hein Tá Indiada Tá Indiada Vamos ali pra receita Baita presente de fim de ano Pra quem quiser presentear aí Né Pai Esposo Enfim né Irmão E assim você vai Indiada Vou fazer aqui com vocês Agora é bem prático Bem rápido Tá aqui o nosso Nosso entrecô Tá E o shiru vai fazer o seguinte ó Eu vou furar aqui ó Ó Tá Vou fazer um Ó Com calma Eu vou furar E vou tirando O miolo Bem com calma aqui ó Cuidado aí pra vocês não se cortarem Quem vai fazer aí Tem que tá atento tá Pra não dar problema Ó Shiru Principalmente o porco Eu gosto de Ó E assim tu vai fazendo Tá Eu vou Eu vou fazer aqui o furo tá Indiada Eu vou fazer nos dois Vou rechear E esse aqui tu não vai desperdiçar Porque tu vai usar ele como tampão aqui depois ó Tá Pra gente rechear ali Pode ser também uma linguiça calabresa Até vou pegar uma pra mostrar pra vocês Tá E já voltemos aí Indiada Já voltemos Rápido, prático e barato Pra te fazer no teu ano novo E amanhã tem O especial final de ano Primeiro episódio Receita aí Bagual também pra te fazer no fim de ano Já voltei amanhã Então tá aqui Indiada ó Tirei aqui ó Como eu falei ó Cuidado Tá Cuidado pra vocês tirarem Pediu pro Shirozinho pegar uma linguiça calabresa grossa ali ó E ficou assim ó Não é necessário vir até o outro lado aqui Porque a gente não quer que o queijo vaze E o entrecou ele tem um friso aqui ó É uma divisória ó Que se tu passar pra cá o queijo vai sair pra cá Então é só esse pedacinho aqui que a gente quer rechear ó Então não chega até o final Ó a mesma situação aqui ó ó Ó Ó lá Tá Não vai passar daqui ó Ó Que aí o queijo vai sair por aqui Então esse pedacinho É só pra agregar sabor Aí o que que nós vamos fazer aqui Indiada ó Ó Ó O queijo tu faz da tua preferência aí ó Aqui ó Vamos ó Ó Vai um pouquinho mais que eu não quero que ele Olha aí ó Olha aí ó A mesma coisa ali né Indiada ó Ó Deixa eu ajeitar aqui Um pouquinho mais Se esmagar não tem problema viu Indiada ó Encheado com queijo E aí eu vou pegar aqui ó Um pedaço de De calabresa Deixa eu ver aqui ó ó Só pro meu queijo não sair Olha aqui ó Ó Até isso aqui A pontinha eu vou tirar que ficou mais larga Vou pegar um mais graúdo aqui Aí ó Agora vai dar ó Ó Agora firmou Tem que firmar ó Se quiser puxar a borda pra lá ó E aí aqui Indiada ó Já passei o tempero Eu vou pegar nas laterais aqui ó Deixa eu mostrar aqui o cheirinho ó Vou pegar aqui ó E aqui pra não pegar lá no queijo E não vazar o nosso O nosso entrecô né Então deixa eu Ajeitar aqui pra mim ó Poder trabalhar Sair lá Sair lá Olha aí ó Aham Olha aqui ó Mesma situação aqui Indiado ó Deixa eu virar pra cá Se eu quiser até Poderia botar um de frente pro outro aqui ó Os dois assim ó Também poderia Tá Ó Deixa eu ver aqui Devagar sem pressa A gente poder ó Pega a pontinha lá só pra ele não escapar Calçou ali também E aí tá o nosso Entrecô suíno O cheirinho vai botar pra cá Já larguei Já tinha largado um sal verde Vou largar um pouquinho Não é muito É só pra dar um Agregar um sabor Do Dye Hub esse Da Gonzalo Indiada Deixa eu agradecer aqui A toda Indiada que Que fez aí o Apoiou O Especial Fim de Ano Levando pra vocês aí Produção do Chiru Chiruzinho Editado 100% Pelo Chiruzinho Sem computador Se puxou Pia ó Tá Tá ligeiro Como diz a gurizada Tá ninja Pia E ele fez aí Com o maior carinho pra vocês Pra levar nos 4 domingos agora Receitas pra vocês fazerem Final de ano Com a família de vocês Se reunirem Tá E essa aqui é mais uma Ó A Chiru Quero fazer com alho Dá pra botar uns pedacinho de alho Furo e bota uns pedacinho de alho Quer botar o alho dentro Junto com o queijo Bota o alho dentro Quer botar um pedacinho de bacon Pra dar aquele sabor defumado Pode botar também Tá Indiada ó Rápido fácil Vídeozinho curto E nós vamos aqui A Chiru rasqueira O Chiru já largou um coraçãozinho ali Que a prenda gosta E aí depois dá pra fazer um floreio Com a nossa farofa E o queijo não vai vazar Tá Boa Indiada? Já voltemos aí O sol ainda não se pôs no céu Estavam baixa calço minhas botas Buenas Indiada E aqui nós estamos lá Já quase já O porquinho vai devagarito Porque ele é meio magro né Então não podemos acelerar Pra não secar E derreter o queijo também Então vamos devagarito Deixa eu mandar um grande abraço Aqui um quebra-piscela gigante Chinchado O Os grandes amigos aí A Cátio Eduardo Da casa da live O Du Né? A Indiada conhece como Du Baita profissional Baita amigo aí Me mandou de presente Essa caneca aqui Indiada ó Ó Lembrança de Cátio Eduardo Chiru recomenda Bons amigos Baita profissional A casa excelente lá O Chiru esteve lá Com César Oliveira Rogério Mello E Gaúcho da Fronteira Pessoal profissional E que tem um baita coração Indiada Deixa eu Falar uma coisa especial Agora pra vocês Que Tá chegando Natal Tá chegando Dezembro Festa Coisarada E a Jamel A Gonzalo Junto com o Chiru Aqui nós peleamos Só conversando E nós vamos fazer Sorteios Pelo Instagram Não tem como fazer Pelo canal Mas o Chiru Né? Pelo Instagram Dá pra fazer Pelo aplicativo No celular E aí pra vocês Então O primeiro É esse kit bagual Aqui da Jamel Ó Vai uma canha Vai um relógio bagual Um boné aqui ó Da Bombardier Pano de prato Caneta Dosador Abridor Então Pra ti Pra ti participar Desse sorteio Lá no Instagram Tu tem que marcar E marcar A minha mãe já O sol Ainda não se pôs No céu Bem devagar Que é pra ele Como representante Entre em contato com ML Manchetas Pra vender Isso aí Pra essas grandes empresas De concreto Na tua região Tá? O Chiru recomenda ML Manchetas Tá? Bombas Bombas As manchetas As manchetas Tudo ali Já da... Só comentar Vamos tirar ali Já Tá bem dizer pronto Já É... O sorteio esse da Jamel Tá? Pra... É só pra maiores de 18 anos Se beber não dirija Beba com moderação Tá? E esse que vai pelo Instagram Tem que ser maior de 18 anos Se não Não pode concorrer Tá? Depois no outro Tem o da Gonzalo Aí sim Normal Mas... Da Jamel só maiores Vamos tirar aqui Indiado Ó O Chiru tem que botar um palitinho Aqui ó De dente ó Porque... Ele começou a ceder E botar o queijo pra fora Aqui também ó Indiado ó Olha ali ó De repente Fazer como o Chiru tinha... Tinha comentado Botar invertido E pressionar um no outro Pra ele não sair pra fora Mas vamos aqui Indiado ó Vamos aqui Uma receita fácil Rápida pra te fazer Faz quando tu quiser Natal Ano Novo Quando tu achar melhor aí Tu... Deixa eu ver aqui Deixa eu puxar aqui ó E olha ali Indiado Já tá... Já tá soltando ó Deixa eu tirar os palitos aqui Indiado ó Deixa eu tirar os palitos aqui Indiado ó Eu botei só pra não... Ele começou a afrouxar ali Tá... Deixa eu mostrar pra vocês ó Tá os dois aqui Tá... E aí a gente pode fazer o seguinte ó Indiado ó Pode fazer o floreio que tu quiser É isso... Se quiser fazer uma farofa Se tu quiser botar abacaxi Fica do teu agrado aí É... Ô Chiru... Quero botar uma farofa em volta Ó... A farofa da Gonzalo Ó... Ó... Aí ó... Aí tu quiser fazer uma farofa com passas Botar abacaxi Aí tu faz o floreio que tu... Que tu te agrada aí ó... E vamos cortar agora aqui Indiado Vamos... Deixa eu fazer a volta aí com o Chiruzinho Deixa eu pegar aqui ó... Vou cortar com vocês aqui... Vamos ver aqui... Eu vou cortar o comprido aqui Indiado ó... A gente tem uma visão melhor aqui do... Do queijo... Ali já tá saindo... Tem mais um palitinho ó... Deixa eu tirar aqui ó... Olha ali Chiruzinho ó... Aí Indiado ó... O Chiru tá abrindo aqui ó... Pra vocês terem uma noção... Mas o correto vai ser vocês cortarem... Na... Na festa aí na ceia... Assim ó... Em medalhão... Pra... Servir... Olha só... Ó... Ó... Chiruzinho ó... Aí vocês vão cortar em medalhão... E vão servir... Junto com a farofa... Olha aí ó... Tá... O... O Entrecô... Olha aí ó... Olha só Indiado ó... Aí tu faz um arrozinho branco... Faz uma salada... O que te agradar... Pode fazer aí... Cada um faz a seu gosto... Se quiser... Como eu falei... Fazer uma farofa... Algo mais... Fica a critério de vocês... O Chiru vai cortar aqui... Pra... Pra provar junto aí... E tá quentinho já... E aí... Ó... Aí tu bota o medalhão... No teu prato ali... Junto com a salada... Deixa eu ver aqui... Tá quente... Deixa eu ver aqui... Ainda tá quente... Bagual... Ficou... Diferenciado... Queijo derreteu bem... Ó... Lembrando... Que esse aqui é o lanche... Tá... Que ele é mais... Consistente... Hum... Deixa eu pegar aqui... Olha isso... Indiado... Aqui também... Olha aí... Já com a linguiça ali... Churuzão de tampão... E olha aqui... Que... Que bagual... Arbaridade... Tá... Grandiana... Quiser botar abacaxi... Fruta na volta... Tu faz do teu jeito... Uma dica barata... Todo mundo aí... Sobrou uns pininha... Vai gastar uns... Em média aí... Uns quinta e poucos pila... Se tu tiver uma açougueira aí... Teu conhecido... Quarenta pila... Depende daí... Onde tu vai comprar... Se vai pegar aí no mercado... No pacotinho... Mais caro... Por causa da marca... Se vai pegar direto... É mais barato... Aí dá uma olhada... Na tua região... Do encreco... E faz aí... Rápido... Fácil... Bota mais umas frutas... Faz o teu floreio... E fica assistido... Pra todo mundo fazer... Tá boiando? Que a gente... Dê continuidade... Que... Ah... O ano que vem... Seja melhor... Que tudo... Se resolva... O mais breve possível... Que... Não tá fácil... Pra ninguém... Tá todo mundo peleando... Tá... Espero que vocês tenham gostado... Dessa dica bagual aí... Do Chiru... E amanhã... O especial... Não perde... Tá boiando? Tchau tchau...